Agora a gente fala de um assunto que pode ser de interesse de muita gente, inclusive seu, tá? Estou falando da privação do sono, distúrbio que pode ser o causador de outros inúmeros problemas, né? Nossa equipe conversou com um médico que explica o caso e a reportagem está aqui. Vamos ver essa privação do sono aí, ó. Balança. O ato de dormir bem durante a noite pode ajudar muito no rendimento das tarefas no dia seguinte. Mas não é todo mundo que consegue deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz apontam que mais de 70% dos brasileiros têm problemas para dormir, apresentando algum distúrbio do sono. Nas ruas, é fácil encontrar quem, por vezes, não consegue ter um sono de qualidade. O que o senhor tem feito para tentar melhorar o sono do senhor? Eu tenho que tentar desligar o celular mais cedo, uma alimentação mais bacana, né? Que a gente não tem ela, de vez em quando, não tem essa alimentação bacana. E vamos tentando, né? Desligar o televisão, não ver muito filme, muita noite, celular na mão. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Eu tomo remédio, né? Eu faço tratamento, mas não durmo, não. E aí eu fico acordada, levanto e assalto a geladeira. Às vezes eu tomo leite com açúcar gelado ou às vezes eu tomo remédio. E isso funciona? Funciona. E o distúrbio mais comum é a insônia, caracterizado pela dificuldade de iniciar e manter o sono. Segundo este otorrino, a condição pode estar relacionada a diversos fatores. Os fatores existem, geralmente, uma predisposição genética para a gente ter aquilo. E uns fatores precipitantes, geralmente algo, um problema familiar, de trabalho, precipita a insônia. E depois a gente mantém aquele problema, né? São os fatores perpetuantes, que depois a gente pode falar a respeito. Mas assim, a insônia é dificuldade de iniciar, manter ou despertar precoce, associado com sintomas de ônibus, cansaço, memória, concentração, irritabilidade. E você tendo condições adequadas para dormir. Jean é advogado e tem muita dificuldade para dormir. Para ter insônia de qualidade, ele tem buscado alternativas. Eu tenho procurado, por exemplo, depois das seis horas, não comer nada pesado, tentar fazer uma caminhada bem de leve. Tomar chás, principalmente chás, para dormir, para relaxar. E forçar, depois das nove horas da noite, tentar não usar telas e televisão. E vou para a cama mesmo, sem sono, para forçar o cérebro a descansar. Segundo o Cristiano, a privação do sono ou simplesmente dormir menos do que o corpo precisa pode causar alterações na saúde física e mental, como dificuldades de concentração e aprendizado. A principal causa de sonolência diurna é o sono insuficiente e geralmente voluntário. Às vezes a pessoa, teoricamente, não teria problemas de sono, mas ela quer levar até o final, aquele dia dele, assim, ao máximo, e dorme menos quantidade. E, naturalmente, para aquela pessoa, o sono natural dele precisaria de sete ou oito horas. Então, ele vai acumulando uma privação crônica. Mas algumas pessoas têm oportunidade para dormir, no caso da insônia, querem dormir e não conseguem. Perdem o sono, é uma outra condição. Existe uma terceira condição, que são os distúrbios que interferem na qualidade do sono. A pessoa está dormindo horas adequadas para dormir, porém, ele tem interrupções causadas por apneia, ou por movimentos periódicos de pernas, e acaba ficando com sono fragmentado, aumento dos microdespertares, redução do sono profundo, redução do sono REM, e isso resulta em sonolência diurna. Volta a concentração, a dificuldade de concentração, memória e tal. E aumenta o risco cardiovascular, a maioria dos problemas, tanto a insônia, quanto os problemas de apneia do sono, por exemplo. De acordo com esta psicóloga, medidas comportamentais, como diminuir o tempo de exposição às telas, podem ajudar na hora de dormir, mas ela alerta. A ausência do sono pode trazer malefícios à saúde. O distúrbio do sono, da insônia, ele vai ter um prejuízo significativo no humor, nas relações dessa pessoa, vai ter dificuldade de entrar em um dos estágios do sono, onde, necessariamente, a gente consegue descansar e aí resgatar as nossas memórias, consolidar o nosso conhecimento, para a gente reproduzir, se esvaziar desse dia que foi vencido, para poder enfrentar um outro dia. A ausência disso pode trazer depressão, a ausência disso pode fomentar um transtorno de ansiedade, porque você vai se sentir incapaz de executar as tarefas que vão ser propostas no outro dia, tendo em vista que você não conseguiu ter um sono restaurador, então você já acorda com uma dificuldade, às vezes, de planejamento de uma rotina, de execução de uma rotina, de estabelecimento de algumas metas. Então, o sono, ele, às vezes, até pode abrir quadros de surtos psicóticos, porque se você não descansa o seu sistema nervoso central, você está apto a abrir quadros de adoecimento psiquiátrico significativos. Além da higiene do sono, uma alimentação adequada no período noturno e a prática de exercícios físicos de baixa moderação podem ajudar. Horários regulares, evitar a luz, atividade física é excelente, é muito bom, mas, para quem tem insônia, a gente evita atividades à noite, por exemplo, a gente deve priorizar, quanto mais cedo, melhor, mas atividade física de leve intensidade, moderada intensidade é muito bom. A gente até gasta energia, acumula mais adenosina, que é um hormônio, que é uma substância que vai ser importante para induzir o sono à noite, a gente não deve fazer grandes refeições à noite, deve ser alimentação leve e, assim, duas horas antes de deitar. A gente tem que começar a priorizar o sono como... É igual a gente prioriza as atividades que a gente gosta durante o dia, porque isso é que vai garantir o nosso dia bom. É uma noite de sono, não deixar o sono como, assim, o resto, né? O que estiver sobrando. Sono não pode ser o resto, Lamonê, o que está sobrando. Sono é prioridade. Sempre que eu vou falar aqui de questão de acidente, eu falo, ah, revisão do carro, não sei o que, não sei o que, manejo do sono. Eu uso essa expressão. Alimentação leve antes de dormir, né? Costela de boi com mandioca? O que é isso, bebiano? Oh, misericórdia, ah! É lanche, rapaz, é lanche, rapaz. Oh! Epa! Epa! Epa!